Ser mãe de planta é o maior barato, né? Na pandemia foi uma das formas que a gente encontrou de se reconectar com a natureza. Agora imagina o seguinte, um belo dia alguém entra na sua casa e destrói todo o seu jardim para montar uma horta. Você não ia gostar, né? Mas é exatamente isso que está acontecendo no Cerrado, na Amazônia, em outras partes do Brasil. Estão destruindo a nossa natureza e nós não estamos fazendo nada. Você concorda com isso? Para mudar esse quadro, o Observatório do Código Florestal lançou a campanha Basta Ser Humano, uma ação em defesa do verde, da sustentabilidade e da justiça social. O Observatório é uma organização séria que reúne 30 instituições comprometidas com o meio ambiente. Se você concorda com essas ideias e quer participar dessa luta, acesse o www.observatórioflorestal.org.br barra Basta Ser Humano. Não podemos deixar ninguém destruir o jardim na nossa casa.